A proa da ama, ela vai de fábrica com a regulagem dos viacos levemente levada, tá? Isso é intencional, o motivo disso é para quebrar a onda, para vencer a onda com mais facilidade, tá certo? Isso pode ser ajustado como? Se vocês quiserem, poderão colocar tocos de 30 cm por 7 cm de largura e a altura que vocês quiserem entre a sapata do Iaco e a base da ama. Dessa forma vocês podem fazer a regulagem, tanto de polpa de ama quanto de proa de ama. Falando agora da junção das partes do barco, cada junção é composta por 8 parafusos pequenos e 3 parafusos grandes. Esses parafusos vocês vão perceber que são feitos em aço inox e eles têm arruelas dos dois lados. É muito importante que o barco seja parafusado com o seu alinhamento pleno no solo. Caso contrário, esses parafusos poderão receber um esforço excessivo e isso não é bom, vai forçar mais um parafuso do que o outro. É muito importante que no momento de ser feita a fixação dos parafusos, o alinhamento do barco seja muito bem observado. Veja bem, o barco tem um formato de banana, então não adianta colocar em uma posição alinhada. O que vai determinar é a junção. Essas partes aqui é que deverão estar bem faceadas. Falando agora nos Iacos, nós fizemos para esse barco de Fernando de Noronha um sanduíche especial. Normalmente os sanduíches tem cinco camadas e nós fizemos estes Iacos com seis camadas. Aqui você pode ver um detalhe do pinoco, que é o pino de apoio do acordoamento de fixação entre o Iaco e a Ama. Vocês podem notar que neste caso aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo focar, existem duas ranhuras. Estas ranhuras significam que é o Iaco traseiro, é o Iaco de popa, ok? E este aqui é o Iaco da proa. Mais um detalhe importante é que essas tampinhas aqui, esses bujões, são bujões de despressurização. Eles não servem apenas para o esgotamento de água em uma eventual necessidade. A função principal deles é fazer a despressurização da Ama. Como essas amas são muito bem vedadas, elas são como grandes bexigas, o aquecimento do ar interno pelo sol pode gerar uma pressão interna. Então nós recomendamos que sempre que o barco estiver fora da água, mas dentro da ação do sol, que eles fiquem abertos. E depois, na hora de remar, de entrar na água, é só fechar e não precisa apertar muito não, tá? Só um pouquinho, só deixando encostar, já é o suficiente. Tanto na proa do barco, como também na popa, vocês vão encontrar esse bujãozinho aqui. E é interessante, de tempos em tempos, dar uma abridinha para ver se sai água ou alguma coisa do tipo, ok? Bom, o barco está pronto e o Aroldo, eu e toda a equipe do Vibe agradecemos muito pela opção de vocês por comprar um barco nosso e agora ele vai ser despachado, vai atravessar o Brasil até chegar a vocês. mais, então, desejo a vocês muita sorte com o barco, que ele faça parte de momentos de muita alegria, muito divertimento nesse nosso Brasil querido. Um forte abraço a vocês, alô!